Eu gosto tanto delas Toda a minha idade, todas dizem não a ver Faça-lhe sempre a vontade, se no cama a depender É no meio de Deus que eu me sinto bem É no meio de Deus que eu tenho mais sorte É no meio de Deus que eu estou mais quentinho É no meio de Deus que eu sou um homem forte É no meio de Deus que eu me sinto bem É no meio de Deus que eu tenho mais saúde É no meio de Deus que eu quero brincar É no meio de Deus que eu estou mais quentinho Se me pedem uma coisa como sou bom português Não dou uma, não dou duas, aproveito e dou três Vou no carento o carinho e outras coisas Pois é então, faço tudo com jeitinho Sei nunca a esvargar da mão É no meio de Deus que eu me sinto bem É no meio de Deus que eu tenho mais sorte É no meio de Deus que eu estou mais quentinho É no meio de Deus que eu sou um homem forte É no meio de Deus que eu me sinto bem É no meio de Deus que eu tenho mais saúde É no meio de Deus que eu quero brincar É no meio de Deus que eu estou a te dar de tu Eu gosto tanto delas que até me faço pressão Faço tudo o que elas querem sem nunca haver discussão Cabe-lhe todo o teu meu dado, todas dizem não haver Faço-lhe sempre a vontade sem nunca me arrepender Homem é todo o teu meu dado, todas dizem não haver Faço-lhe sempre a vontade sem nunca me arrepender É no meio de Deus que eu me sinto bem É no meio de Deus que eu tenho mais sorte É no meio de Deus que eu estou mais cantinho É no meio de Deus que eu sou um homem forte É no meio de Deus que eu me sinto bem É no meio de Deus que eu tenho mais saúde É no meio de Deus que eu quero brincar É no meio de Deus que eu estou a te dar de tu Ameida, que eu me sinto bem Ameida, que eu tenho mais sorte Ameida, que eu sou mais quentinho Ameida, que eu sou um homem forte Ameida, que eu me sinto bem Ameida, que eu tenho mais saúde É do meu Deus que eu quero brincar É do meu Deus que está toda a virtude É do meu Deus que eu quero brincar É do meu Deus que está toda a virtude